E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e estamos aqui de volta no Minecraft para Windows 10 galera, é Minecraft Windows 10 Edition. E como vocês pediram bastante, vocês pediram muito que eu fizesse uma série nesse novo Minecraft, então estou aqui trazendo vídeos pra vocês. Não sei se vai ser uma série galera, mas enquanto eu não consigo postar vídeos com regularidade, então eu vou trazendo alguns vídeos aleatórios aí, tá bom? E assim que der pra fazer uma série mesmo, direitinho, aí eu volto com série pra vocês, tá? Por enquanto nós vamos continuando aqui naquele mundinho que eu criei no primeiro vídeo que eu postei, vou colocar o link aí na descrição pra vocês se lembrarem e tal. Mas enfim, bom galera, eu tô aqui numa caverninha aqui, fiz algumas coisas iniciais, tá? A crafting table, a fornalha, e eu tô com um amiguinho aqui que eu consegui, tá? O nome dele é Jubileu, Jubileu é um cãozinho muito fofo. Ele é meu amigo, meu protetor, e nós vamos ingressar nessa aventura aqui, certo? Bom, acabou de amanhecer e tava chovendo pra caramba e a gente se abrigou aqui nessa caverna aqui pra ver se a gente conseguia encontrar algumas coisas interessantes pra gente começar aqui na nossa casa, né? Eu não consegui encontrar um lugar bom, mas eu consegui pegar algum ferro aqui nessa caverna. Ainda tinha um lugarzinho aqui, eu acho que era por aqui? Não, não sei. Não, não era aqui. Onde era Jubileu? Ih, caracas. Estou perdida. Será que era aqui? Era aqui, ó. Nesse buraco que eu achei bastante ferro. E tem um pouco de carvão aqui ainda, vou tirar esses carvãozinhos, ó. Tem ferro aqui ainda, ó. Jubileu, você não me avisou que tinha ferro aqui ainda, Jubileu. Bom, eu tô com o inventário chapado de coisas, umas úteis, outras inúteis. Deixa isso aqui. Jubileu, dá licença, cara. Eu sei que você quer me ajudar, você quer me proteger e tal, mas... É, às vezes você me atrapalha, cara. Tá? Tudo bem, não fique triste. Eu não tô brigando com você, Jubileu. Vambora. Vem pra cá. Onde é que a gente estava mesmo? Aqui. Vou colocar aqui o ferrinho que eu achei pra queimar. E vamos ver aqui. A gente aperta assim. É isso? É. É tenso essa fornalha nova. É diferente do outro Minecraft, né? Então, fica meio esquisito, né? Mas tudo bem, tá aí. Deu um ferrinho só. Beleza? Olha só. Tenho aqui 16 ferros. E eu acho que eu vou fazer... Bom, eu fiz... Eu já fiz uma picareta de ferro e uma espada de ferro. Então, eu vou colocar... Agora eu vou fazer um peitoralzinho. Pra me proteger um pouco. Apesar de que eu não tenho lugar. Não tenho espaço nessa pinóia. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Olha só. Deu certinho. Vamos ver aqui como é que é essa bodega aqui. Que eu acho que... É esquisito aqui com esse Minecraft. Mas, enfim. Vamos lá. Pronto. Já coloquei aqui o que deu pra fazer. Tá? E assim que eu conseguir um pouco mais de ferro, eu vou fazer o resto da armadura pra gente ficar mais protegido. Vamos levar essas coisas embora novamente. Porque nós temos que continuar. É a nossa aventura. Tira isso. Tira isso. Bora, Jubileu. Deixa eu pegar essas tochinhas. São úteis. Vai, quebra. Sim, bora. Sai por aqui mesmo. Vamos ver o que a gente acha. Meu, só tem floresta aqui. Só tem jungle. Selva. E é tudo muito difícil, galera. Meu Deus do céu. Eu quero arrumar um lugar que tem uma vila. Sei lá. Alguma coisa assim. Tenho outras pessoas que possam me dar um apoio aqui. Porque viver sozinha nessa mata toda aqui. Só com Jubileu. Tá meio complicado. Meu Deus do céu. Bora lá. Então, continuar aqui procurando um lugarzinho legal pra gente construir a nossa casinha. Tá complicado. Só tem mato. Jubileu. Você me deu um susto, cara. Meu pai do céu. Onde é que eu vou arrumar um lugar bom pra construir? Minha nossa senhora. Então lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos caminhar. Vamos caminhar muito. Daqui a pouco eu vou ficar com fome. Olha só. É a mamãe e os filhotes. Sinto muito. Vai morrer todo mundo. Desculpa, gente. Mas sobrou um. Não precisa ficar chorando. Você vai junto com a sua mãe. Que malvada que eu sou, né? Caraca. Fiquei até triste agora. Bora, Jubileu. É sempre assim. Foi um franguinho a mais pra gente poder comer também, né? Vou pegar esse carvãozinho aqui. Tá dando sopa. Vamos lá. O Jubileu não me empurra, mano. Cadê ele? Ah, tá ali. Ué? Se não era ele que tava me empurrando, por que que eu tava escorregando aqui? Eu, hein? Coisas sinistras estão acontecendo aqui, hein? Meu Deus do céu. Pronto. Já pegou, já. Jubileu. Pra onde a gente tava indo, cara? Eu já me perdi, mano. É por aí? Então tá. Você quer que eu te siga aí por baixo, cara? Sem chance, né? Não posso. Eu tenho que ir por cima. Vamos lá. Ah! Endermans. Eu preciso comer. Não me empurra, Jubileu. Eu não vou olhar pra ele. Não vou olhar. Não vou olhar. Não pode olhar pra Endermans. Vamos tentar passar por aqui, ó. Escondidinho. Que assim, ele não nos vê. Meu Deus, quanto mato, gente. Meu pai do céu. Eu não sei o que eu vou fazer. Tem um lugar legal, uma planície sem muito mato. Porque eu não gosto de ficar no mato. No mato tem aranhas, monstros noturnos. O que é aquilo ali, meu Deus? Uma lã. Isso não é um bom sinal, Jubileu. Uma carne. Caraca, mano. Isso quer dizer que tem gente ou algum bicho por aqui, cara. E ele matou uma ovelha. E na sequência matou um franguinho aqui. Olha, outra ovelha. E por... Eu acho que isso aqui é filhotinho da ovelha. É? Sinto muito pela sua família. Vamos seguindo em frente, Jubileu. Cadê você, cara? Bora. Oi? Cuidado, vocês podem ser as próximas vítimas. Cuidado mesmo, hein? Que lugar é esse, cara? Eu já estou perdida já há dias nessa floresta. E até agora eu não encontrei um lugar legal para construir. Eu não sei se eu faço uma casa na montanha. Se eu faço uma casa numa planície. Né? Sei lá, meu. O que for mais simples, né? Eu gosto de construir casas na montanha. Eu já construí várias casas na montanha. Mas... Tudo que eu quero agora é um lugarzinho legal para a gente construir. Vamos, Jubileu. Essa floresta não tem fim, cara. Eu já estou ficando cansada. Não aguento mais ver tanto mato. Olha isso, cara. Olha isso. É mato batucotelado. E a gente está perdido, eu acho. Bora, Jubileu. Ai, que saco, mano. O que eu vou fazer, hein? Outra caverna? Cara, eu não vou entrar nessa caverna agora porque realmente vai anoitecer e a gente não encontrou um lugar. É capaz da gente ter que passar a noite de novo num buraco. Caramba, mano. Olha, eu vou me jogar aqui porque eu acho que dá para a gente cair na água. O que é que tu acha? Bora lá, Jubileu? Vamos lá. Não, putz. Ai, 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 ai. Jubileu. Caraca, mano. Ai, machuquei. Nossa, eu me machuquei. Tem um outro cachorro lá. Na frente, teu companheiro. Vamos, Jubileu. Vamos. Vamos parar de ficar conversando besteira. Tu me dá cada susto. Olha aí, carninha. Pega aí. Muito bem. Obrigada. Você é muito bom caçador. Vem. Tá anoitecendo, Jubileu. E agora, cara? Daqui a pouco vai começar a aparecer muitos monstros. Mano. O que é que eu vou fazer, gente? Olha isso. Tá anoitecendo. Será que eu vou conseguir um lugar bom para a gente construir? Será? Será, Jubileu? É, gente. No próximo episódio, eu continuo. E eu espero que eu tenha conseguido um lugar melhor para a gente construir. No momento, eu vou ficar por aqui mesmo, escondidinha. Eu e o Jubileu aqui embaixo dessa árvore. Já vem um mini zombie aqui. Fio da mãe. Mata ele, Jubileu. Mata ele, bugado. Aê. Mata ele. Muito bem. É isso, povo. Um episódio curtinho para a gente só matar a saudade do jogo. No episódio que vem, eu espero já ter um lugar esperto para a gente poder construir nossa casinha, tá? E a gente continua aí com os nossos vídeos de Minecraft Windows 10 Edition. Ok? Vamos ficar aqui quietinho. Jubileu, volta aqui, mano. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto, fazer comentários. E também, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Isso ajuda muito mesmo na divulgação do canal, galera. Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.